Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Hoje eu quero ler para você Salmos 93. Acompanhe essa leitura. O Senhor reina e está vestido de majestade. O Senhor se revestiu, singiu-se de fortaleza. O mundo também está estabelecido de modo que não pode ser abalado. O Teu trono está firme desde a antiguidade. Desde a eternidade Tu existe. Os rios se levantaram, ó Senhor. Os rios se levantaram o Seu ruído. Os rios levantaram o Seu fragor. Mais que o ruído das grandes águas. Mais que as vagas estrondos às do mar. Poderoso é o Senhor nas alturas. Muito fiéis são os Teus testemunhos. A santidade convém à Tua casa, Senhor, para sempre. Esta é a Sua Palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma Palavra de Deus.